Oi, Helene, tudo bem? Me chamou Carolina, sou do Oeste de Santa Catarina, Herval do Oeste. Eu te conheci através de uma amiga, com uma música que ela colocou nos stories dela. E aí fiquei interessada naquela música, achei interessante. Perguntei pra ela onde ela me apresentou o teu Instagram, o teu YouTube. E isso eu comecei a seguir e olhar, achei interessante as técnicas e tal. Alguns dias eu fazia, alguns dias não. E até que veio o Olo 10, né? E ela me mandou a inscrição, pra mim fazer a inscrição pra assistir o Olo 10. Aí eu disse pra ela, ah, eu não tenho dinheiro e tal. Ela, não, amiga, é de graça e tal, faz, é uma semana e tal. Fiz, fiz a inscrição, assisti o Olo 10. Não comprei, porque eu não tinha dinheiro na época pra comprar o Olo 10. Mas você fez uma promoção do diário do co-criador. Aí eu comprei o diário do co-criador e comprei. E junto com ele veio o calão de cheques, né? Veio o diário do co-criador. Logo depois, você fez uma promoção do Código do Novo Humano. E eu comprei o Código do Novo Humano, porque aquele lá eu conseguia comprar. Então eu comprei, eu queria comprar muito, eu comprei o Código do Novo Humano. Nesse tempo de eu fazer o Código do Novo Humano ali, eu fazendo as técnicas e tal, eu recebi uma proposta muito boa da dona do estúdio onde eu trabalhava atualmente, né? Pra mim comprar o estúdio. E acabei comprando o estúdio. Alguns meses depois de eu comprar o estúdio, eu já queria fechar o estúdio desesperada, que eu não tinha dinheiro, que não tinha dinheiro pro aluguel. E... Eu queria fechar o estúdio, chamei o dono da sala. E a minha amiga falou, Negrinha, você tem que... não pode fechar, vai fazendo as técnicas, vai dar certo e tal, e tal. E eu não acreditava nisso. E acabei indo fazer as técnicas, peguei o livro, peguei meu cheque, preenchi o cheque. E deu certo. Deu tudo certo. O dono da sala não me cobrou o aluguel aquele mês. Eu consegui pagar a menina que eu comprei o salão. E... Fechei um serviço bem grande, que foi de uma noiva que me procurou. E o meu cheque eu tinha feito de 6 mil. E ela me cobrou 7 mil e 500 reais.